Professores da escola Padre Fábio decidiram ir atrás dos alunos. É isso, produção, cerca de 20% dos alunos, é uma ação do Estado todo, mas enfim, saber por que os alunos não estão participando das aulas, mesmo remotamente. A Railane Fernandes tem as informações. Professores e colaboradores reunidos para saber quem são, quantos são e os endereços dos alunos. Tudo pronto. Foi dada a largada do dia D, dia de busca ativa da escola Padre Fábio. Desde março deste ano de 2020, as cadeiras escolares estão assim, todas vazias. Cerca de 20% de 400 alunos da escola Padre Fábio não estão fazendo as atividades escolares neste período em que as aulas estão um pouco diferente. O número, mesmo não tão alto, preocupa professores, porque a ausência de atividades destes alunos acarreta na sua reprovação. Desde a paralisação do ensino presencial, a escola não se acomodou, a escola sempre esteve buscando o aluno, ligando para o aluno, dizendo que a gente segue trabalhando remotamente e também com os trabalhos impressos, né? Porque a escola também fornece as atividades aqui no balcão da escola. Mas só que hoje é no estado todo. Hoje é o dia D da busca ativa. Todas as escolas, não só de Balsas, mas de todo o Maranhão, hoje estão mobilizadas na busca desses meninos que não estão fazendo nada, porque não vai ficar ninguém para trás e fora da escola não pode. O dia D, dia de busca ativa, está ocorrendo em todo o estado do Maranhão. E as escolas têm a difícil missão de não deixar os alunos que estão ausentes nas atividades, como o ano de 2020, perdido no calendário escolar. Há uma falácia publicamente divulgada aí que todo mundo vai aprovar. Isso não é verdade, né? Vai aprovar quem está fazendo as atividades. É claro que a gente vai ter uma flexibilidade maior, porque a pandemia nos mostrou um verdadeiro problema social das diferenças. Então, nós precisamos realmente ser mais flexíveis. Mas se não fizer nada, não vai ter aprovação. Isso aí é impossível. Não convém para uma escola que tenha um nome azelar como o Centro Educa Mais Padre Fábio Bertagnoli fazer isso. Então, é preciso, sim, que esteja fazendo, que esteja ativo, que esteja frequentando ou remotamente ou no impresso aqui da escola para que a gente possa realmente avaliar e fazer essa aprovação. Então, é preciso, sim, que esteja ativo. E aí E aí E aí E aí